É, meus amigos, demorou, mas chegou. A má fase chegou no Brooklyn Nets. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Luiz Fernando aqui na área trazendo mais um vídeo. Já te convidando a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal, cara. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aí. Todos os dias temos conteúdo e você não pode perder nada. Então se inscreve para não perder nenhum vídeo e para também apoiar aqui o projeto a ele continuar sempre crescendo. Galera, Brooklyn Nets perdeu para o Sacramento Kings e embalou a sua sexta derrota seguida. O time ocupa apenas a sexta colocação na Conferência Leste, muito longe da primeira colocação que o time já chegou a ocupar nessa temporada. Muitos têm desconfiado, muitos têm atribuído essas derrotas à ausência de Kevin Durant, mas vai um pouco além disso. Vou falar tudo sobre essas derrotas do Brooklyn Nets, sobre essa má fase e vou responder a seguinte pergunta. Será que o Brooklyn saiu da disputa pelo título da NBA, meus amigos? Fica comigo até o final do vídeo. Mas antes, tem um recadinho do NBA League Pass para você, cara. Escuta aí que daqui a pouco a gente começa. Cara, é o seguinte. O NBA League Pass está com uma parceria muito legal com o UOL, onde ele vai te oferecer sete dias totalmente gratuitos para testar a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, cara. Lá no League Pass você vai ter acesso a todos os jogos da liga, sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E por conta dessa parceria com o UOL, você vai ter direito a sete dias gratuitos para testar a plataforma e depois desse período de teste, você ainda vai ter direito a um desconto especial no momento da assinatura. Mas ó, para você ter direito a tudo isso, você tem que clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, se cadastrar, aí sim você vai ter direito a todos esses benefícios incríveis. Então não perde mais tempo, clica no primeiro link e garanta o seu League Pass agora. Minnesota, Lakers, Denver Nuggets, Golden State Warriors, Phoenix Suns e Sacramento Kings. Esses são os times que derrotaram o Brooklyn Nets nas últimas seis partidas. Nem todos são times ruins, por exemplo, o Golden State e a equipe do Phoenix são times de topo de tabela, mas Minnesota, Denver Nuggets, Desfalcado e Sacramento Kings são derrotas que não dá para engolir, né? E o pior, com essas derrotas, o Brooklyn saiu do top 2 da Conferência Leste, algo que parecia impossível de acontecer, e caiu para o sexto lugar com 29 vitórias e 22 derrotas. Tudo isso tem causado um grande alvoroço dentro da torcida do Brooklyn, muitos têm desacreditado da equipe, e muitos têm tentado achar culpados. Ah, é a ausência do Kevin Durant, lembrando que o Kevin Durant está fora por conta de lesão. Ah, o Harden parou de jogar, perdeu a vontade de jogar. Ah, o Curry não está desempenhando o que a gente esperava. Mas, cara, a grande realidade não é que tenha um culpado, é uma junção de fatores. Por exemplo, pegando os três principais jogadores do Brooklyn nesses últimos seis jogos, que foram o Curry Irving, James Harden e Barry Mills, os três tiveram médias boas, cara. O Curry Irving, por exemplo, que eu sou um cara que bate muito no Curry Irving, mas eu admiro muito e gosto muito de ver ele em quadra, o Curry teve quatro jogos muito bons, com médias de 25,5 pontos, são médias de All-Star. A gente pega o James Harden, por exemplo, nos mesmos quatro jogos, é claro que ele ficou fora de alguns jogos diferentes do Curry, mas foram quatro jogos também, O James Harden teve média de 18 pontos, beleza, abaixo dos 25 que ele costuma fazer, mas são 18 pontos, 7,3 rebotes e 11,5 assistências, médias de Double-Double, quase de Triple-Double. E o Perry Mills, que foi o jogador que conseguiu jogar todos esses últimos seis jogos, teve média de 17,3 pontos e 45,5% para três pontos, cara. Ou seja, os três jogaram bem, mas o Brooklyn não conseguiu defender. A defesa é o grande problema desse Brooklyn Nets. Porque é o seguinte, nesses seis jogos, o Brooklyn teve média de 118,1 pontos tomados por jogo, cara. 118 pontos tomados por jogo. Isso é absurdo. Nenhum time de elite consegue se manter tomando 118 pontos por jogo. E o pior, né? O Brooklyn levou muitos pontos de ataques bem questionáveis. Por exemplo, contra o Minnesota Timberwolves, que não é o melhor ataque do mundo, o Brooklyn tomou 136 pontos. É bizarro o time tomar 136 pontos no Minnesota Timberwolves. E contra o Sacramento Kings, que aí nem, cara, não tem nem o que eu falar do Sacramento, é um time muito abaixo, muito ruim. O Brooklyn tomou 112 pontos. Então, cara, a defesa do Brooklyn tem sido um problema gigantesco nesses últimos seis jogos. Algo que não estava sendo um problema tão grande durante toda a temporada. Mas nesses últimos seis jogos, irmão, foi ridículo. Mas é óbvio que o ataque do Brooklyn também tem culpa no cartório, né? Tirando o Harden, Perry Mills e Cary Irving, o restante do ataque do Brooklyn não funciona, né? Lá Marcos tem média de 10 pontos. Os outros jogadores também estão na casa de 10, 9, 8 pontos. Então, falta sim munição para o Brooklyn Nets. Tanto é que nesses últimos seis jogos, o Brooklyn teve média de 109, 5 pontos feitos, né? Algo que normalmente chega à casa dos 112, 113 pontos, né? O Brooklyn tem normalmente essa média. Mas, óbvio que aos êxitos do Kevin Durant pesa, o time acabou perdendo o poder ofensivo e pontuou bem médios nesses últimos jogos, nesses últimos jogos onde o time acabou sendo derrotado. Mas eu acho que o grande estopim, né, para todas as críticas que estão sendo feitas agora ao Brooklyn Nets foi essa última derrota para o Sacramento Kings, que realmente foi uma derrota, velho, bem humilhante, né? O Brooklyn perdeu, né? Tomou 112 pontos. Não foi um placar tão elástico, mas o jeito que foi, cara, foi feio. Porque o ataque do Brooklyn não jogou. Foi um ataque que foi muito mal organizado e o time não funcionou. Por exemplo, os dois principais astros do time, Cary e Harden, não jogaram nada. O Cary fez 14 pontos, uma partida muito ruim. E o James Harden, então, nem se fala. O cara fez 4 pontos no jogo, né, cara? Então, foi uma atuação muito ruim do Brooklyn, que tem gerado todos esses debates, que tem gerado todos esses questionamentos sobre a real, o real favoritismo do Brooklyn para o título dessa temporada. Ah, Luiz, com essas derrotas, né, e por ter caído para sexto na Conferência Leste, a gente pode tirar o Brooklyn da disputa do título? Óbvio que não, né, cara? É uma fase ruim, né? Todos os times vivem fases ruins na temporada. Até os melhores, né, cara? O Golden State Warriors, que é, na minha opinião, ao lado do Phoenix Suns, o melhor time da temporada da NBA, teve uma fase ruim, teve uma fase de uma sequência de jogos horrorosos, perdendo. O começo de janeiro do Golden State foi muito abaixo. E não é por isso que o Golden State saiu da disputa do título. Tanto é que se recuperou e está aí, se eu não me engano, com 7 vitórias seguidas. Então, é uma fase. É uma fase ruim do Brooklyn Nets. O jeito que o Brooklyn está perdendo é preocupante? É, porque está tomando muito ponto. Mas teve jogos onde o Brooklyn conseguiu pontuar bastante também, e o outro adversário foi melhor. E foram adversários complicados também. Perdeu para Phoenix, Golden State. São adversários complicados. Então, não é de tirar o Brooklyn da disputa para o título. Até porque, a gente pensando no melhor cenário, que é o Brooklyn saudável, com o Kevin Durant de volta, irmão, é um time a ser batido nos playoffs. É o time no leste a ser batido ao lado do Milwaukee Bucks. É um fato. Mas é claro que tem que acender o alerta lá em Brooklyn, né, cara? Seis derrotas seguidas é algo que pode comprometer um possível mando de quadra no final da temporada. A gente sabe, o Durant vai ficar fora ainda por um bom tempo, né? Pelo menos até o meio de fevereiro, o Durant não deve voltar. Então, o time vai ter que se acertar com o Carly Irving jogando os jogos fora de casa, o James Harden, né, que está querendo voltar à forma ideal. Ele que passou por um período de lesão e tudo, está voltando aos poucos. E com o Terry Mills, esse time vai ter que se acertar, porque esse time não pode manter essas sequências de derrotas. Tem que começar a vencer e tem que voltar, pelo menos, o top 4, top 3, para quando o Kevin Durant, aí o time voltar a brigar pela liderança da Conferência Leste. Porque, como eu tenho dito durante toda essa temporada, cara, a Conferência Leste está extremamente equilibrada. Então, quanto mais você conseguir escapar de adversários difíceis no playoff, mais pode te garantir a presença na final. Porque, velho, o Brooklyn fora do mando de quadra pode acabar pegando, sei lá, um Toronto, um Chicago Bulls no playoff na primeira rodada. Algo que seria ruim para a Brooklyn, porque são dois adversários duros, né? Ah, Luiz, o Toronto é duro? O Toronto é um adversário duro. O Toronto é um time difícil, é um time que tem conseguido vitórias importantes. Então, para o Nets conseguir alcançar o objetivo que é ser campeão, ou pelo menos chegar na final da NBA, o time precisa ter o mando de quadra. E tendo seis derrotas seguidas do jeito que foi, não vai conseguir. O time precisa mudar isso, mas não a ponto de se desesperar e achar que está tudo acabado, que o time saiu da disputa do título. Isso é mentira, isso é mito. Então, a torcida do Brooklyn que está aí desesperada, achando que o time, ah, é um cavalo paraguaio, não vai conseguir, vai decepcionar. Calma, é só uma má fase, todo o time passa por má fase, tirando o Phoenix, o Phoenix não conseguiu ainda achar má fase, mas vai chegar o momento que o time vai ter três, quatro derrotas seguidas, e não é algo de se desesperar, cara. É uma temporada de 82 jogos, irmão. São 82 jogos, você vai perder, e é normal. Então, torcida do Brooklyn, relaxa, vocês ainda têm um dos times mais perigosos da NBA, é o time a ser batido na Conferência Leste, ao lado dos atuais campeões Milwaukee Bucks. Então, relaxa, é só uma má fase, vai passar e tudo vai ficar bem. Calma. E, bom, pessoal, o que você acha, né? Você está surpreso com essa má fase do Brooklyn Nets? Acha que é uma má fase ou acha que vai ser algo recorrente? Acho que o Brooklyn não vai conseguir mando de quadra e vai ser uma decepção? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Aproveita para se inscrever no canal se você não é inscrito, para deixar o like se você curtiu o vídeo, compartilhar, que é muito importante também você compartilhar o conteúdo, que assim chega a novas pessoas. E, no mais, é isso, cara. Obrigado pela sua audiência, tamo junto. Grande abraço, me siga nas redes sociais. E é isso, cara. Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.